Sejam bem-vindos ao canal Play Replay! Antes de o vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos conteúdo novo por aqui. Aproveite também para compartilhar nossos vídeos com seus amigos, para que eles também conheçam o nosso trabalho. O segundo papel de parede do desafio Grupo de Caça de Fortnite Battle Royale é automaticamente desbloqueado depois que você completar todos os desafios semanais, gratuitos e pagos, de pelo menos duas semanas. No novo wallpaper vemos o personagem da skin Liaminha, curtindo a tranquilidade do que parece ser o bosque lamorioso e brincando com vagalumes. O que ele não sabe é que ele está cercado por vários lupinos em transformação completa. Como sempre, ao desbloquear esse novo wallpaper, recebemos uma pista de um brinde extra, que pode ser uma estrela de categoria secreta ou uma estandarte. Nessa segunda semana de desafio Grupo de Caça, infelizmente não há estrela secreta para coletar, o que significa que desvendar a mensagem escondida no papel de parede não vai conceder um nível de categoria extra. Ainda assim, o esforço de completar todos os desafios de uma segunda semana do passo de batalha não passa em branco. Afinal, no novo papel de parede, no canto direito da imagem, é possível identificar um desenho no tronco de uma das árvores. Nesse desenho, vemos o que parece ser um estandarte próximo a uma charrete, e é aí que começa o verdadeiro desafio. Onde raios tem uma charrete em Fortnite? Quem jogou a temporada anterior de Fortnite deve se lembrar que vários itens sumiram e outros apareceram na ilha, transportados por fendas. E um desses a surgir em Fortnite foi justamente uma charrete. Uma das fendas se abriu na área desértica do mapa, trazendo consigo uma charrete, que até hoje, já na temporada 6, ainda está por lá. Para encontrar o estandarte escondido perto da charrete, é preciso novamente ir até o deserto, nas proximidades do Paraíso das Palmeiras. Você vai encontrá-la mais precisamente ao norte da cidade. Para facilitar sua busca, vamos mostrar a localização exata do estandarte escondido da semana 2. Pronto! Encontrado o estandarte escondido, basta coletá-lo para receber um novo ícone que pode ser utilizado como estandarte de identificação de jogador na partida. Se você ainda não conseguiu completar todos os desafios da semana 2 da temporada 6 de Fortnite Battle Royale, dá uma olhada no nosso site e confira o guia completo dele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho